Fala pessoal, o Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões Galera, e hoje venho trazer para vocês algumas informações a respeito do mercado pago da Neon e também a respeito do PicPay, tá bom? Então fique ligado comigo até o final desse vídeo pois eu tenho certeza que algumas dessas informações podem sim ser importantes para você Então antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ativa o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar em trecho conosco de forma totalmente gratuita Bom meus amigos, por esses dias um inscrito aqui do nosso canal recebeu uma notificação que não foi nada agradável em relação a função crédito do cartão mercado pago Após aí uma grande espera, ele recebeu a seguinte notificação que vocês acompanham aí na tela agora Sentimos muito, mas analisamos suas informações e no momento não foi possível te oferecer o cartão de crédito mercado pago Sabemos que não é o que você esperava e sentimos muito por não ter boas notícias Então basicamente aí, esse cliente após solicitar o cartão de crédito do mercado pago acabou recebendo um não gigantesco, né galera? E não para por aí não, tá galera? Tem mais outra notificação que vou compartilhar aí na tela com vocês novamente que fala o seguinte Por que não podem me dar o cartão de crédito mercado pago agora? Aí fala o seguinte Revisamos sua situação e os resultados mostram que ainda não é um bom momento para ter o cartão de crédito Veja alguns dos principais motivos Seu histórico financeiro apresenta problemas ou restrições que nos impedem de aceitar sua solicitação Precisamos te conhecer melhor O que posso fazer para ter o cartão de crédito mercado pago futuramente? Quanto mais você usar o mercado livre e o mercado pago mais perto fica de contar com o cartão de crédito Por isso recomendamos que você use o cartão mercado pago com o saldo da sua conta Tá aí meus amigos, essa informação a respeito do mercado pago onde esse cliente recebeu essa notificação a respeito da negativa da função crédito por conta aí de conter algum problema no CPF Segundo aqui a notificação que lemos Com certeza se trata de algum problema no CPF Talvez com a Receita Federal Ou até mesmo um grande débito Geralmente quando o cliente tem pequenos débitos em cartões de crédito Ou um financiamento que já está quase quitando Alguma coisa do tipo Geralmente tem alguns cartões que são liberados Agora quando o valor é muito elevado Quando é um financiamento que não tem nem 12 meses Dificilmente o banco vai estar liberando Para esse cliente um cartão de crédito e empréstimo Vocês veem que tem algumas pessoas que conseguem sim Cartões de crédito e empréstimos Porque se trata ali de uma pequena restrição que tem no nome Então geralmente o banco vai analisar E possivelmente vai estar liberando um empréstimo Com o juro bem elevado E também um valor mínimo Não é aquele valor exorbitante Por conta da restrição Então nesse caso aqui acredito que esse cliente está com alguma pendência no CPF O ideal é ele procurar a Receita Federal Para estar regularizando aí essa pendência no CPF Ou até mesmo procurar um contador E aproveitando aqui o espaço Já que estamos falando a respeito de Receita Federal De pendência no CPF Quero informar para vocês Que a declaração do Imposto de Renda para 2024 Vai até o dia 31 de maio de 2024 Já estamos aí na reta final para estar entregando o Imposto de Renda Então se você ter recebido valores aí Acima de R$ 81 mil É interessante você declarar aí seu Imposto de Renda Para não ocorrer nenhum problema aí posterior Se você faturou aí acima de R$ 81 mil no ano E não declarou Imposto de Renda Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado O e-mail de uma contadora parceira aqui do nosso canal Que com certeza vai estar te auxiliando aí Com aquelas dúvidas a respeito do Imposto de Renda Você sabia que se não declarar o Imposto de Renda Se você recebe o valor superior a R$ 81 mil Você pode ter o seu CPF bloqueado? É isso mesmo Muitas das vezes tem pessoas que vão atrás de um financiamento E acaba não tendo o financiamento liberado Por conta de bloqueio no CPF E até mesmo medicações ali na farmácia popular Onde várias pessoas compram ali mensalmente Aquele remédio ali com urgência Se o CPF tiver bloqueado Elas podem também não conseguir comprar ali aquele remédio Com desconto especial Por conta do bloqueio no CPF galera Tudo isso por conta da falta de declaração do Imposto de Renda Tem pessoas recebendo valores superior ao permitido E não estão declarando o Imposto de Renda E o que acontece? O governo vai lá e acaba bloqueando o seu CPF Para algumas transações, ok? Então fiquem ligados galera Pois é muito importante fazer a declaração Desse Imposto de Renda Para futuramente não ter dor de cabeça aí Com a Receita Federal Bom pessoal E agora iremos falar a respeito Do PIX parcelado no cartão de crédito Neon Que é uma novidade, né? Na verdade já está aí há alguns meses Porém essa função está sendo liberada Aos poucos para os clientes Neon, né? Como vocês podem ver aí na tela A notificação fala o seguinte PIX no crédito em até 12 vezes Usando o seu cartão Neon PIX Mais um jeito de usar o seu crédito Agora a gente tem mais essa novidade Para você usar quando precisar Chegou o PIX no crédito da Neon É rápido, fácil E em até 12 vezes Olha aí galera Então mais uma opção para você Que quer estar parcelando aquele PIX Em até 12 vezes Com o seu cartão de crédito da Neon Tá bom? Fiquem ligado aí Lembrando que essa função Não foi liberada em massa, tá? Não é para todos os clientes Porém A Neon está liberando aos poucos Essa função Para os seus clientes Vale lembrar também pessoal Que isso não vai ficar para sempre, né? Com certeza vai ser Só apenas alguns meses Só apenas algum período Assim como foi muitas outras carteiras digitais Que lançaram aí Essa função PIX no cartão de crédito E passaram apenas alguns meses, né? Logo na sequência Eles eliminaram essa função PIX parcelado no cartão E a outra informação, meus amigos É a respeito do PIXPay Que está liberando empréstimo Pré-aprovado para os seus clientes Inclusive Alguns dias atrás Fiz um vídeo aqui A respeito do empréstimo PIXPay Que estava sendo liberado Para os clientes PIXPay E agora novamente Mais um inscrito aqui do nosso canal Que teve o empréstimo PIXPay liberado Como vocês podem ver na tela A notificação fala o seguinte Empréstimos Limite pré-aprovado De R$511,71 Receba na hora o seu E use como quiser, né? O empréstimo PIXPay Está sim Nesse mês de maio Liberado para vários e vários clientes Que estão fazendo movimentações Na conta PIXPay Tanto utilizando o cartão de crédito Ou apenas o cartão de débito Para quem não tem a função de crédito E também fazendo movimentações Transações na conta Pagando boletos Recebendo PIX Fazendo transferências E muito mais, tá? Então fiquem atentos Você que tem conta PIXPay E está movimentando Pois nos próximos dias Você pode ter a função empréstimo liberado E quem sabe mesmo Até a função crédito No cartão PIXPay Tá aí pessoal Esse é o nosso vídeo de hoje Com essas informações Que eu creio Que é de bastante relevância Para você, tá bom? E se você gostou Já deixa aí abaixo seu like Se inscreve em nosso canal E aproveita Para fazer parte Do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita E ficar bem informado A respeito De cartões Empréstimos E contas digitais Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau